Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe e estou aqui de novo para gravar um vídeo, a terceira parte, porque eu acabei de gravar a segunda parte aqui e eu vi que ficou muito comentário ainda de fora, então resolvi já gravar na sequência, estou com a mesma roupa, na mesma hora, estou gravando na sequência, gravei o respondendo comentários dois, estou gravando esse três aqui já na sequência, então sem mais delongas, já vou começar com os comentários para a gente otimizar isso aí, então eu tinha parado aqui no Carlos Du, vou emendar aqui, Edson Furtado, Oi gente, comentou no mercado de trabalho em Curitiba, Edson Furtado botou assim, Oi gente, infelizmente o mercado de trabalho em Curitiba continua demitindo, mês passado, agosto de 2017, foi a terceira capital que mais demitiu, uma opção para quem quer vir ao Paraná, são as cidades de Maringá e Caxacavel, no interior do estado, que estão na lista das cidades que mais estão gerando empregos no Paraná, espero ter ajudado, pô bacana, esse tipo de comentário aqui é o que eu falo, fugiu do óbvio, o cara trouxe uma informação super relevante para o canal, para quem está olhando esse vídeo, quem está interessado em mercado de trabalho, então quer dizer, esse tipo de comentário aqui, que é o comentário que eu falei, diferenciado para estar ajudando o canal, e já entrando nessa, quem gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha, manda para um amigo, ah, você quer saber sobre Curitiba, alguém quer vir para Curitiba, manda, aqui tem coisa para caramba sobre Curitiba, coisa sobre Rio de Janeiro, ou quem gosta de viajar no geral, e se inscreva no canal para estar sempre acompanhando a gente, vídeo novo toda semana pelo menos, quando tem muito vídeo, às vezes eu coloco quarta-feira também, eu coloco dois no domingo, um sábado no domingo, depende, mas pelo menos todo sábado vai ter vídeo, então compartilha aí para estar ajudando a gente, canal crescendo para caramba, passando aí dos 200 inscritos, então vamos lá continuar aqui, ainda vale a pena vir morar em Curitiba, Walter Neves comentou assim, sou do Rio também, e estou querendo partir para Curitiba, esse vídeo deu uma desanimada, principalmente quanto à violência, mas é isso aí, a verdade tem que ser dita, eu falei que está violento, mas assim, não está absurdo, não está igual o Rio, não existe, igual o Rio de Janeiro é, realmente lá, eu vi uma frase, acho que foi até do José Padilha, diretor, ele falou que lá o caótico, o absurdo, se tornou normal, né, e realmente, é todo dia, bala perdida, nem sai mais no jornal, porque virou uma coisa comum, então, é, aqui tem sim, tem muito assalto assim, celular, o cara passa de bicicleta, pega o celular, leva da pessoa, assaltos assim, ou então, às vezes a pessoa nem vê, abrem a mochila da pessoa, pegam alguma coisa, bolsa de mulher, abrem, pegam alguma coisa, é esse tipo de violência que tem aqui, nada comparado ao Rio, assim, não chega a desanimar, nem a impedir ninguém de vir para Curitiba, por causa disso, é um outro tipo, é uma violência, ainda mais para quem mora no Rio, bem mais suave, é, aí, um outro, uma outra pessoa aqui embaixo, acho que é até fake, string, ou algo assim, falou que não tem nexo, já que é do Rio, Curitiba tem violência, mas onde não tem, a questão é em relação ao resto do Brasil, a violência é mínima, eu já até falei isso aqui em vídeo, comparado com as outras capitais do Brasil aqui, é bem tranquilo, né, é, a verdade é que onde você mora é sinônimo de violência e assalto, Curitiba é linda, estruturada, cidade de modelo para todo o Brasil e fora dele, realmente, eu acho que para o Brasil, Curitiba é uma das cidades de modelo, apesar do que tem muita cidade do interior, interior paulista, que é bem similar a Curitiba, realmente, porque, eu já falei isso aqui no outro vídeo, quando, no meu ponto de vista, quando a cidade tem uma população menor, é bem mais fácil de se administrar, isso, eu acho que é até um fato, né, não tem discussão quanto a isso, mas, é, assim, Curitiba continua sendo referência, transporte, é bem seguro, realmente, tu anda à noite para lá e para cá, não pode dar mole, você que sabe que está numa capital, sabe que tem, é, assaltante, normal, como qualquer outra capital, só que num nível bem, 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 muito bem, mais reduzido do que dos outros, né, então, é, pulando aqui para o outro vídeo agora, ainda vale a pena sair do Rio de Janeiro, né, é, Daniela Raposo comentou, esse seu vídeo de hoje veio de encomenda para mim, sou do Rio e esse foi o meu assunto hoje com a minha mãe, obrigado pela ajuda, quer dizer, isso é bacana, porque, a gente vê que, a gente acha que está fazendo um vídeo por fazer, mas, realmente, às vezes, está ajudando alguém, isso, realmente, é que não tem preço, né, é bem bacana, então, valeu, Daniela, ter ajudado aí, né, Sônia Drummond comentou, Felipe, estou mudando para Curitiba, o Rio virou um favelão, você falou tudo, e é decepcionante ver minha cidade desse jeito, Curitiba é um outro país, acredito que as pessoas daí são muito civilizadas, abraço e obrigado pelas dicas, realmente, né, é, são mais civilizadas sim, apesar de serem mais fechadas e, realmente, não tem muito como comparar com o Rio, porque é bem, é bem mais tranquilo, igual eu falei, eu não estou falando que aqui é violento, estou falando que ocorre também alguns, alguns casos de assalto e tudo isso, né, não é imune, às vezes, a pessoa, ah, vou para lá, é imune, vou ficar andando, não, tem que andar com atenção, como todo lugar do mundo, né, então, é, mais ou menos isso, né, é, guia, guia, linha de turismo, esse vídeo é bem antigo, a pessoa comentou há um mês, para você ver, o vídeo é bem antigo, eu nem aparecia ainda, era daqueles mais com fotos, e a pessoa comentou assim, é, Duda Ribeiro, Poxa Felipe, obrigado, estou querendo conhecer Curitiba, essas dicas me ajudaram bastante, obrigada mesmo, valeu, então, quer dizer, é, ajudando aí mais uma pessoa com algumas dicas, por isso que eu falei, sabe de alguém que está vindo para Curitiba, alguém que gosta de viajar, compartilha, que sempre tem alguma dica ou outra, claro que nenhuma dica é dica de ouro, que vai mudar a sua vida, eu acho que não, mas, pelo menos, ajuda ali, te dá uma, uma situada no, no que esperar, mais ou menos, né, então, é, porque troquei o Rio por Curitiba, Jail, Jailton Santos comentou, olha Felipe, eu moro no interior da Bahia, como todos dizem, a boa terra, né, pretendo ser alguém na vida, crescer, e aqui na Bahia é complicado, mas para mim, é, você acha que vale a pena sair da Bahia para Curitiba, né, aí eu até respondi para ele, que realmente é o que eu acho, que antes dele, se ele mora no interior da Bahia, eu acho que ele deve tentar, pelo menos, em Salvador, ali na capital, eu já estive em Salvador, acho, achei bem legal a cidade, é, comentei isso, que é mais fácil ele tentar lá na região dele, porque realmente é muito duro, você sair assim, para outra cidade, às vezes, sem condições, sem planejamento, acaba que você só perde tempo e dinheiro, nessa outra cidade, acaba voltando para a sua cidade de origem, então, isso que eu botei para ele aqui, aí ele até me respondeu, falando que, é, o desemprego em Salvador também está forte, então, ele não, não acha que faria muita diferença, mas, aqui também está, cara, fica tranquilo, igual, eu falei no, respondendo, lendo o outro comentário aqui, o rapaz falou, parece que a terceira cidade que mais demitiu no Brasil, foi o Paraná, né, o estado que mais demitiu, então, quer dizer, complicado, cara, tem que ter um planejamento, igual eu falei, eu acho melhor tentar sempre na sua região ali, é, que no meu caso, como eu já estava no Rio de Janeiro capital, não tinha para outro lugar, para onde eu ia, se na capital já estava ruim, no interior, também não tinha lá grandes oportunidades, né, então, nesse caso, fica mais difícil, né, é, um outro vídeo aqui, mercado de trabalho em Curitiba, Maico Aresma comentou, se eu for estudar sobre todas as empresas, para quais eu mando currículo, eu não vivo mais, só estudando, porque já foram tantos, eu botei que concordo, esse é o mercado de trabalho em Curitiba, o vídeo que eu falei, que foi bem diferenciado, eu fiz uma entrevista por Skype, a mulher fez umas perguntas totalmente surreais, fora da realidade, agiu com preconceito, foi ridícula a entrevista, sorte que foi por Skype, não foi ao vivo, porque senão eu ia ter ficado bem mais irritado, do que eu fiquei, né, então, vou deixar o link aqui também, esse vídeo vale a pena ver, porque foi uma experiência, que eu nunca tinha passado, com entrevista de emprego, então, foi bem ruim, ainda vale a pena, vir morar em Curitiba, Marcos Ribas, comentou, meu amigo, quanto a escolher cidade, você tem bom gosto, agora para escolher time, que péssimo gosto, da L'Atlético, só vai passar raiva, pois o coxa, quando enfrenta, furacão das Américas amarela, aí o outro veio, baixar da casa de festa do Verdão, aí o outro veio, o histórico de Atletiba, mostra o contrário, quer dizer, eu já fiz esse vídeo, com a camisa do Curitiba, eu fiz um outro também, com a camisa do Fluminense, que aqui no Paraná, eu sou tricolor, em qualquer lugar do mundo, Fluminense, mas aqui eu simpatizo, pelo Curitiba, então eu fiz esse vídeo, um vídeo com a camisa do Fluminense, um vídeo com a camisa do Curitiba, sabia que ia dar essa polêmica, realmente deu, ver esses comentários, aí de, de apaixonados por futebol, né, e para fechar aqui, eu vou ler aqui, mercado de trabalho em Curitiba, esse mesmo vídeo, Cristiano Gamer 26, comentou, trabalho na área de super e hiper mercado, como Taçaré em Curitiba, já trabalhei no Walmart, no Extra, eu botei que eu não sei, especificamente, assim, eu falo quando, eu fiz o vídeo de mercado de trabalho, foi assim, em modo geral, porque eu realmente não sei, por exemplo, eu não sou advogado, o cara vai perguntar, como é que está o mercado aí, de advocacia no Paraná, não sei, não é a minha área, o que eu sei é que, assim, está difícil em todas as áreas, pelo que eu escuto, o pessoal falar, está difícil para todo mundo, então, eu creio que nessas áreas, também esteja difícil, não é assim, chegar e conseguir, então, é isso, vou encerrar aqui, esse bloco de, de perguntas, porque eu já vi aqui, que já está chegando, de novo, as, as perguntas, mas eu vou só citar aqui, o nome do pessoal, que comentou, Fábio Coelho, comentou, Carlos Gilu, comentou de novo, está sempre comentando, Clodoaldo José de Brito, Rafa H. Lumer, comentou, Vino, comentou, Márcio Ataíde, Marco Antônio, Henrique Brasil, Jordano Jordano, Ronaldo Adriano, comentou de novo, Denis Proust, comentou, Sônia Drummond, também está sempre comentando, Ana Cristina, DC Pinheiro, Sônia Drummond, de novo, Bruno Oliveira, Luiz Henrique, Gabriel da Costa, Manuel Silva, Ronaldo Adriano, comenta pra caramba, Jordano Jordano, Carlos Dures, comentam direto, Daniela Raposo, se não me engano, ela já tinha comentado aqui também, Tata Cristina, Alunac Oliva, Munira Catlen, Ana Cristina, de novo, Zinha Zinha, Robson Ribeiro, Fábio Coelho, sempre comentando, Mito Brazuca, Irineia Zevedo, Maria José Medeiros, Mr. Daz, Natália Quintanilha, Joel Assis, Yara Telles, Andrea Rubin, Kathleen Monteiro, Franklin Martins, entre outros, aí aqui eu já vi que já está meio que voltando, então, meio que zerei assim os comentários, vou deixar aí passar alguns meses agora, como eu fiz esses dois na sequência, que tinha muito comentário, vou esperar passar alguns meses, e vou entrar de novo, mas eu faço com esses comentários aqui que eu falei, que eu agradeci, porque eles realmente são comentários diferenciados, às vezes se você tem uma experiência, conta aqui nos comentários, isso pode até gerar um vídeo futuro que eu venha fazer, dar alguma ideia, alguma inspiração, então, capricha nos comentários, que eu vou sempre estar lendo aqui, vai gerar, de repente, até um vídeo novo aqui para o canal, é bem bacana, deixa aí sugestões de vídeos aqui embaixo, os comentários é a área que eu mais gosto de ler, e outra, de novo falando aquilo, se for fazer algum comentário ruim, e for xingar, não perde o tempo, porque está bloqueado aqui, eu só aprovo, os comentários que realmente, eu acho que vai trazer uma relevância, de hitter, eu já deleto, bloqueio até do canal, porque quem não tem o que adicionar, eu nem deixo aqui, eu já deixo para fora, aqui é só a galera realmente, que quer aprender, quer crescer, quer deixar comentários relevantes, então, pedindo de novo o like, aí se curtiu o canal, se inscreva, compartilha, manda para um amigo que vai viajar, vai vir para Curitiba, o cara está com alguma dúvida, manda para ele, que com certeza, a gente vai estar ajudando alguém, falou, obrigado então aí galera, abraço, tudo de bom.